E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo eu irei mostrar pra vocês aqui uma partida do mini torneio que foi feito no final de 2002 entre o pessoal host e a nossa amiga Leila Zinha. Só que não se esqueça hein, dê seu like, um batilha, todo aquele blá blá blá, um escanto a gente pra ajudar o canal a crescer. E bora lá. Aqui no canto superior representando a host, estamos ele meu amigo, o mestre, o recém-protós e o mestre de Zurg, ele é o Bezerra. Aqui embaixo nós temos a jogadora Lelezinha, de Zurg. Tudo bem? Vamos ver aqui como é que vai ser, que os jogadores vão apontar, se ela batizar, se ela é macro, o que ele vai fazer, como vai ser o jogo dele, etc. Vamos lá. 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 O Fush é um fulho de lindos, um fulho de barata, como você está tratando dele para quebrar a barreira do Bezerra, hein, vamos ver, também conhecido como Wainer Bezerra, dessa cidade onde ele mora, eu conheci como você não queria recentemente. É, basicamente tem um post especial, hein, para fazer, amanhã tem um post especial para fazer ali, depois de amanhã, depois de amanhã, acho que vou fazer isso mesmo, no Instagram, aqui, porque a gente tem ideia, mas faz parte, você não sabe mesmo. É isso aí, né, primeiro avanço dela, Hum, você toca de barata, Provavelmente um é, Ah, isso mesmo, Só meti um provavelmente é, Salvar-se só para gerar larva, porque, Lava, larva, Porque basicamente as unidades sempre saem pelas lavas, E vai fazer um fulho de baratas gigantisticamente, Inicialmente, avançando, Avançando para, É, Ziggledio para enganar seu oponente, Nessa estratégia, Fih, conheça, Aqui, Acaba, Aqui, Essas coisas, Não me pegam, A gente está arrancado a X1, hein, O oficial cruzando, Mas a gente aqui falando, Fiquei um negócio aqui, Vai tentando adentrar, Mas está bem fechado, Você não vai conseguir de nada, Adoro a Lelis, Atirando umas tropas, É isso que eu tenho que falar, Pessoal, Você está com o traseiro, Tirem tropas, Fora ou não vai? Vai tentando avançar ali, Você não pode perder, Uma tropinha ali, Toda topa que ele mantiver vivo, Manteve vivo, Aquele fanático, Que tinha avançado, E já viu que o ponente, Estava fazendo um monte de baratas, Já sabe, Aliás, A gente vai tentar um monte de baratas, Para cima dele, Ou vai ser a opção dele, Hum, Já está tirando do tormento, Stock, Escolha certa, É, Lembrei, É sim, Stock, É sim a opção certa, GG, Vitor Bezerra, Ela viu que não vai entrar, É isso aí galera, Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo, Se inscrevam, Compartilhem, Comentem, Acompanhem o nosso canal pelo Facebook, Sigam-nos no Twitter, Um abraço, E tchau!